Eu estou aqui na Associação Getúlio Vargas, no Jardim Cruzeiro, e vou falar com Demilson Brito, seu presidente, que vem fazendo um trabalho muito bom há muito tempo na comunidade. Fale um pouco do trabalho aqui da Associação Getúlio Vargas, Demilson. A Associação Presidente Getúlio Vargas é uma entidade que tem 66 anos, aproximadamente 5 mil metros quadrados, e possui diversas atividades. Temos algumas atividades que existem um custo mínimo e temos também atividades 100% gratuitas. Um exemplo, dia de sábado temos projeto para idosos de 7 às 9 da manhã, todos os sábados gratuito, qualquer pessoa pode participar. Dia de quarta-feira temos aula de funcional também gratuito, já essa é 8 da manhã. Segunda, quarta e sexta temos aula de capoeira, aí já é focado mais para o público infantil e adolescente. Temos piscinas, temos hidroginástica. Hoje a Associação Presidente Getúlio Vargas é uma das únicas na cidade de Feira de Santana que tem total independência, que possui sede própria, não é sede fornecida por governo nenhum. Então, assim, uma certa independência que ajuda bastante. Como é que você consegue manter, já que você não tem, assim, tanta ajuda? Além de colaboradores, né, temos colaboradores, temos patrocinadores, temos também a participação do associado, que é o mais importante, não é você estar cadastrado, você participar, você participar das reuniões, participar das assembleias, participar das decisões, temos parcerias com clínicas em relação à saúde, apesar que também não temos dificuldade com o poder público municipal, temos bastante acesso. Nós estamos falando com o presidente Demirson Brito para a sua rádio e TV Web Sotero. Como é que você vê a rádio e TV Web Sotero e agora, aos domingos, a partir desse domingo que vem, já transmitindo a missa direto da igreja, senhor do Bom Fim? Achei interessante a questão da rádio, né? Você tem muitos anos nessa função, já participou de várias rádios na feira. E fico muito feliz em você hoje estar com a rádio de forma independente, uma rádio sua. Essa ideia da Igreja do Cruzeiro, aos domingos, transmitir a missa é sensacional. Achei bastante interessante, acho que a ideia foi até de soterinho, né? Exato. Que também ajuda bastante aqui os serviços sociais daqui da associação. E fico muito feliz com a mídia de Feira de Santana ter espaço, não só para a Igreja Católica, ter espaço para os músicos, pequenos músicos, que nem eu vi que você teve transmissão ao vivo, estilo um show com Kid Baiano e outra banda. Leonel Nery e o professor Roberto José. É isso, então. Isso é muito importante. Você está dando valor aos pequenos, né? A essas pessoas que, às vezes, não têm oportunidade em um micareta, não têm oportunidade em uma festa badalada, mas têm oportunidade em um meio de comunicação que é visto pelo Brasil todo, pelo mundo todo, em qualquer instante, em apenas um clique. Então, isso é muito importante. Você está de parabéns. Acredito que o padre Pedro Júnior, que é um padre sensacional da nossa comunidade, vai amar essa transmissão. Ele gostou. E estamos juntos. Eu quero também lhe agradecer, porque eu sei que você ouve a rádio, você tem elogiado, tem apoiado o nosso trabalho, e quero dizer que a rádio e TV Web Sotero é a sua casa. Você pode usar para divulgar os seus trabalhos, você sabe disso. Já lhe convidei algumas vezes para você ir ao vivo, você não teve oportunidade. Agora, meu lixamei, você falou, mas eu não gosto de entrevista, mas está falando, né? Porque eu só tinha ido. Tinha que ir falando bem desse jeito. Você é um homem que já está quase formado, é em Direito, é? Não, eu estou formado em Educação Física, ligado à saúde, devido aos meus idosos. Tive que focar mais para o lado da saúde. E estou também agora fazendo o curso de nutrição. Que bom, né? Quero te agradecer. Se quiser acrescentar algo mais da sua associação, fique à vontade. Não, só tenho a agradecer, dizer que hoje a Associação Presidente Getúlio Vargas, ela é uma entidade a nível de cidade. Podemos atuar em qualquer bairro de Feira de Santana. Inclusive, estamos com uma filial no Conjunto José Ronaldo, que é um bairro bastante carente, um bairro com grandes problemas de infraestruturas. Muitos problemas que não se tem no Jardim Cruzeiro, a gente encontra no Conjunto José Ronaldo. Então, hoje a gente está no José Ronaldo, lá é uma filial, o local é pequeno, mas fazemos distribuição de pães, distribuições de sopão. E nosso Dia das Crianças foi bastante grande lá. E só temos a agradecer a todos os parceiros, a mídia de Feira de Santana, e muito obrigado. Me dá o endereço daqui e o telefone. A sede do Jardim Cruzeiro é na rua Miguel Calmon, 291, o número é 8 2 19 20 46. Bom, a Rádio e TV Web Sotero falou desde a Associação Getúlio Vargas, com o seu presidente competente, Demir Sobrito. Bom, a Rádio e TV Web Sotero falou.